O presidente mexicano, Henrique Peña Nieto, concordou em se encontrar com os parentes dos 43 estudantes desaparecidos no México. Me juntei a eles no desejo de conhecer a verdade sobre o que infelizmente ocorreu. Sou o primeiro a ter interesse não só como presidente da República, mas porque a sociedade mexicana quer e tem razões em saber o que aconteceu de verdade. A sociedade mexicana demanda e tem razões em saber com a verdade o que aconteceu. Um relatório independente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, divulgado no domingo, é contrário à versão oficial, que aponta que os estudantes foram mortos e os corpos incinerados. A comissão alega que não há nenhuma evidência científica que comprove as mortes. O presidente disse que as diferenças podem ser superadas com novos conhecimentos. Dentro de duas semanas, vai fazer um ano do sequestro dos estudantes, possivelmente por traficantes da região e com a conivência de policiais no estado de Guerreiro. As famílias querem uma resposta sobre o que aconteceu e a prisão dos culpados. As famílias querem uma resposta sobre o que aconteceu e a prisão dos filhos. As famílias querem uma galera. O que aconteceu e as famílias que disse que as Guardiãção, toda uma resposta sobre o que aconteceu e a Day 2 a 17 segu ruining demorar-se. Obrigado.